Olá pessoal, técnico Rafael do Rio Grande do Sul, estou aqui no cliente Enio Wagner de Pelotas, Rio Grande do Sul, estamos na produção de coxinha. Nossa modeladora Turbo 5.5 Massa feita na nossa maceira. Massa descendo perfeitamente. Vamos abrir um aqui para a gente ver. Aí a coxinha bem recheada. Coxinha na casa das 27 gramas. Modeladora 5.5 Turbo, com o Sotomac.